Vai, vai ser goshi na vida Sai por aí a cantar Me diz, meu menino bonito Vai, diga adeus aos burocratas E sai por aí a voar Me diz, meu menino bonito Que fotografa tudo tão lindo Que escreveu meu salvo conduto Vai, vai ser goshi na vida Mas não beba, não fume, não sofra, não durma demais Vai, navega pelo mar Voar de balão no catar Te digo, meu menino bonito Vai, da vida releva Usar, segue amando os animais Te digo, meu menino bonito O teu sorriso sempre contigo O teu amor leva contigo Mas não beba, não fume, não sofra, não durma demais Mas não beba, não fume, não sofra, não durma demais Te digo, meu menino bonito O teu sorriso sempre contigo O teu amor leva contigo Mas não beba, não fume, não sofra, não durma demais Mas não beba, não fume, não durma demais Mas não beba, não fume, não sofra, não durma demais A CIDADE NO BRASIL